Fala galera, tudo aqui me fala o Wally, e bom, tô dando uma tragada aqui, ó, toda a vida bonitinha ali, só vou tomar um banho, aproveitar aqui com vocês, e galera, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem o seu like, ajudar aí na divulgação da série, e galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? E bom, não esqueçam aí de se inscrever no canal se você não é inscrito, e também deixar o seu like aí, ok? Bom galera, eu acabei de dormir, fazer todas as minhas necessidades aqui, e nós terminamos o carro, lembra? Regulagem, tudo, mas nós só temos uma coisa, uma calibragem pra fazer ainda, do que eu não gostei, tá? Então vocês vêm aqui, pegam essa chave aqui, tá? Vocês entram no carro, e liguem ele, ó, funcionou que é uma beleza, tá galera? Só que é o seguinte, eu quero testar uma nova configuração aqui que eu vi, que é o seguinte, a gente vai precisar vir aqui no carro, acelerar ele, Esse processo vai demorar um pouco, tá galera? Então eu vou tentar dar uns 6000 aqui, e deixar na temperatura de 90 graus, como vocês estão arrumando, nós vamos calibrar de novo o... É... Eu esqueci o nome daqui, o do carburador, só que, na minha impressão ficou melhor, tá galera? E ele é rápido, uma coisa não é tão difícil, tá? A gente vem aqui, acelera o carro, então ela tem tudo o que a gente quer. A calibragem da válvula, galera, é aquilo lá mesmo, escutou o barulhinho, você volta um, tá? Então você calibra, então pode ver a aceleração, tá muito boa aqui. A gente só vai regular o carburador por uma outra, de um outro jeito, pra mim ver se vai sair menos fumaça. Vocês estão vendo, ó, deixa o carro sozinho, aqui ó, começou com fumaça preta, e depois essa fumaçona branca grandona aqui, E agora com o tempo, ó, ela vai regulando de volta, tá? Com a temperatura. Mas eu acho que a regulagem que eu encontrei, é... Talvez a gente comece com uma fumaça branca e nunca comece com uma fumaça preta, tá? É isso que eu tô querendo aqui, então vamos acelerar aqui, ó, falta pouco. E, bom, vamos lá. É, galera, eu gostaria que vocês comentassem aí que tipo de vídeo vocês gostariam pro canal, Se vocês querem continuar com o Electrowage, na verdade eu vou manter o Electrowage, mas em menos frequência, Ou então se vocês querem que volte no meu computer, com série de Minecraft e mods. Eu tenho um novo modpack, eu vou estar trazendo aí pra vocês, tá? Mas, ó, ó, chegamos a uma temperatura boa. Beleza. E a fumaça tá de boa, daquele jeito que a gente regulou. Beleza, galera? Então é só vir aqui, galera, e fazer o seguinte, apertar o parafuso. Um, dois, três, quatro. Vamos ver. Ó lá, continua da mesma forma. Não, não, não. Agora aumentou. Vamos voltar então. Um, dois, três, quatro. Ó, voltou do que tava. Se eu apertar, galera, vocês vão ver o seguinte. Apertei. Ó, já fumacei a branca, tá vendo? Já fumacei. Então, no caso, eu fui com a banha pra trás do mouse, tá? Então agora eu vou soltar um. E vai voltar a configuração normal, beleza? Então tá, agora que a gente descobriu isso, a gente vai fazer o seguinte. Vai continuar soltando, tá? Ah, cadê aqui? E vocês vão reparar, ó. Vou soltar um, dois. E vocês vão ver que continua do mesmo jeito, tá? E é essa calibragem que eu meio que descobri, não. Eu fui testar, galera. É, o que que eu vou fazer? De novo. Quer ver? Mais um, dois, eu vou fazer. Um, dois. Então eu tô soltando o parafuso. E ó, continua da mesma forma. Que eu acho que a gente consegue ligar o carro, galera, sem fazer a fumaça preta, tá? Eu ainda não testei, galera. Eu só testei se vai funcionar o carro. Porque funcionando o carro é o que importa. Um, dois. Beleza. Ó, continua de boa. É até fazer aquela fumaça branca de volta. Só que é dessa vez ao contrário. Ao invés de apertar, vai ser soltar. Talvez eu seja uma configuração que funciona. Um, dois. Tá tranquilo. Um, dois. Eu quero ver aqui no reloginho. Ó, fumaciou. Tá vendo? Deixa eu ver a temperatura. É, fumaciou. Vamos voltar ali. Um. Não. Volta dois. Beleza. Deixa eu ver a rotação. Eu não sei se tem a ver com a rotação isso aqui, tá? Beleza. Um, dois. Um, dois. Já foram quatro. Um, dois. São seis. Um, dois. Ó, beleza. Já fumaciou. Então eu vou voltar um pra gente ver. Um. E beleza. Essa é a regulagem que tava. Deixa eu ver a rotação aqui. Tá? Deixa eu ver se o alfogador tá. Puxa, não. Beleza. Então tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou voltar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não deu nada. É isso aí que eu queria. Se eu dar mais um, é pra uma flamaceia branca. Ué? Ó, a rotação não muda, tá, galera? Então tá tranquilo. Na verdade aumenta um pouquinho, ó. Isso é interessante. Então, agora, a minha regulagem vai ser o seguinte. Eu vou deixar mil. Olha lá. Eu vou deixar mil. E aí ficou uma rotação legal. Aí. Vocês entenderam o que eu fiz, galera? É, bom. Recapitulando o que eu fiz, galera. É, no último vídeo, continua valendo a regulagem, tá? A gente regula. Até não fazer mesmo pipoco, tá? Olha lá. Começou a fumaciar. Tá? Então eu vou voltar um. E depois regula até a fumaça branca ali sair. Pronto. É isso. Tá? Agora só tem que testar quando for ligar. Bom, vamos dar uma volta, não. Vamos desligar o carro. Beleza. Vamos pôr aqui o capô e a outra porta. Então aqui tem que ter um cuidado pra não amassar isso aqui. Então você vem. Solta ele no chão de boa. Pega aqui. Cuidado na hora de pôr. Ai. Pronto. E aí a gente põe a porta também. A porta que eu tenho mais medo de pôr, porque pra ela amassar... Ai, ai. O que é isso? Esqueci que tinha um buraco no chão aqui. Pra ela amassar é rapidinho. Beleza. Então primeiro vamos prender a porta. Abre devagarinho isso aqui. Ó. Vou pegar aqui. Eu já esqueci a chave. Eu acho que é a quinta. Acho que é a quinta. Então deixa aqui assim. Vou pegar a quinta. Não deve ser a quinta. Vamos abrir devagarzinho, galera. Não. Ah, meu Deus. Pronto. Deu certo. Vamos lá. Não é a quinta. Eu não sei se é grande. Ah, aqui. Já chego. Pronto. Então a gente já pode prender a porta. Tá tranquilo, ó. Sem amassar, sem nada. Ok. E vai faltar prender o capô, tá, galera? Se não prender o capô... O capô sai voando aí, bate no para-brisa. Pronto. Pronto. Então tá tudo bem preso. Cara, só vai faltar isso, meu. Aqui, galera, o capô você vai precisar apertar aqui. Pronto. Abriu o capô. É destravou, né, na verdade? Fecha aqui essa porta. Aí você vem, ó. Você tá vendo aqui? Abriu. Pronto. Agora é só vir aqui. Eu acho que aqui é um parafuso menor. Então, vamos colocar isso aqui aqui. E eu acho que deve ser um desse aqui, ó. O quarto. Então o terceiro. O segundo. Eu acho que depois da atualização, galera, o My Summer Car ficou bem mais bonito. Bem mais jogado. Eu tô gravando a 32 FPS. Então tá tipo... Gravando não, né? Tô gravando a 60, mas eu tenho... Eu tô jogando a 30, né? Então tá tranquilo. Galera, recomendo aí. Esse jogo é muito bom. Muito bom. E se você se diverte, também passa umas raivas às vezes, tá? Então, ó. Prendeu aqui. Fechou. Galera, acabamos de montar o carro. A gente vai dar um rolê com ele agora. Vamos fechar isso aqui. Pronto. E, ó. Terminamos. Tá? Eu só vou dar um save aqui, né? Pra não dar problema nisso aqui. Bom, galera. Do nada, como se eu chovei aqui, porque carregou o save, né? Mas beleza. Bom, agora o que a gente vai fazer, galera? Eu vou vir aqui. Deixa eu ver aqui. A luz tá apagada. Beleza. Tá tranquilo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa caixa de cerveja, tá? Vou pegar essa caixa de cerveja aqui. Vou deixar no carro. Aqui no porta-mala, galera, já tem já o combustível, né? Agora precisa só emplacar, mano. Tá. A gente não vai emplacar hoje, tá, galera? A gente só vai dar um rolê aí. Vou pegar a maleta aqui. Mas a maleta eu vou deixar aqui. Porque é o seguinte. A gente tem que fazer agora a regulagem das rodas. Porque elas não estão bem calibradas, tá? É isso que a gente vai fazer hoje. Bom, deixa eu ver aqui tudo certinho. Levar comida também. Levar, na verdade, uma salsucha só. Né? Pronto. Vamos abrir o carro aqui devagarzinho. Não precisa fazer isso, cara. Tá. Pronto. Vamos, galera, agora sair com o carro pela primeira vez. Nossa senhora, cara. Que emoção. O freio, no caso, já tá puxado. Então vamos lá dar partida no carro. Tudo certo aqui. Pegar um radinho, né? Bem baixinho. Ah, tá bem... Aí. Beleza. Vamos ligar o carro. Beleza. Ah, galera, o carro tá frio. Eu quero ver lá atrás como é que ficou. Ah, só a fumaça preta ainda. Não tem como regular isso. Infelizmente. Bom, então vamos lá. Ligar tá ré. Galera, você deve ter uns 2 mil aqui, ó. E aí você solta. Porque senão o carro morre. Beleza? Beleza. 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 Vamos usar a rézinha aqui. Beleza. Gata-gata-gata. Morreu? Morreu, cara. Tá. E agora a gente vai pra frente. Beleza. E agora, vocês estão vendo? Não sei se vocês vão perceber que eu vou ficar toda hora virando pra direita. Porque o carro tá puxando pra esquerda, galera. Então eu vou na pista pra dar regulagem. Tá? Eu não sei se é noite ou tarde. Eu vou passar lá na lojinha já. Aproveitar. Pra comprar mais coisa. E olha só, galera. Muito bom. O carro tá muito bom. Tô andando devagar ainda com ele, tá? Ele tá aquecendo. Não pode pegar pesado pro carro quando tá... É... Frio. Esses carros antigos, não. Mas já tá subindo a temperatura lá. E sem contar que a gente tá numa... Numa rua... Uma estrada, né? Acidentado. Então não é muito bom correr pro carro aqui, né? Pra estragar ele. Eu não sei, galera. Como é que faz o placamento. Se já pode fazer. Eu posso testar agora. Não sei. Vamos ver. Vamos primeiro pra cidade. E regular primeiro as rodas. O que é uma tarefa bem muito complicada até. Tanto é que a gente vai estar na pista. Então o nego pode bater na gente. Toma cuidado. Toma bastante cuidado. Eu nem lembro se eu fechar a porta de casa. Mas deixa quieto. Eu não sei se nego rouba. Mas vamos lá. A linha do trem. Cuidado. Beleza. Andar a 60 é o ideal, galera. Aqui no... Nesse aqui. Então agora dá uma freada. Reduzo a margem. Toma cuidado aí pro carro. Fica olhando o retrovisor, né, galera. Se vem aquele doido do carro verde. Vai não atrapalar a nós. Vamos seguir. Meu. O carro tá muito bem calibrado. Em visão do motor, tá. É mais os pneus que são mais difíceis também. Porque é a olho. Então ele tem uma regulagem certa. Não tem um barulho. Nada. Mas, ó. Tá muito bom. A questão de... A questão de motor. Tá ok, cara. Eu não vejo fumaça lá atrás, ó. Não vejo. Vamos ver agora esse bicho na pista. Passar de 60, galera. E, galera. Hoje é sábado. Vocês estão vendo ali. Então tem corrida. Então por isso que tem essas faixas aqui, ó. Tá. Tem corrida de rali. E tem esse pessoal aí. Meio que assistindo a corrida. Nós também vamos correr, galera. Só que eu acho que precisa emplacar o carro antes. Então vamos aqui reduzir. Virar aqui. Ó. 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 Vamos chegar até 6 mil, vai. Troca de marcha. É. O bicho tá bom. Primeiro é pra correr. Beleza. Vamos dar aquela parada pra alinhar o carro. Vamos sair da rua, né? Beleza. Ó. Eu tava sem cinto. Vamos pegar aqui a nossa caixinha. Eu vou deixar ela aqui, ó. É. Puxar o filho de mão. Pronto. Vamos abrir essa caixinha aqui. Ah, que droga. Não. Não era pra beber. Não era pra beber. Abre o... Abre o... Bom, vamos sair do carro logo. O carro tá... Tá mexendo. Tá mexendo. Ai, caramba. Tá difícil, velho. Ai, tá difícil. Aí. Olha que filha da mamãe. Caraca, galera. Nosso primeiro acidente aí. Eu não tô nem com a máquina de fotografo. Mas beleza, né? Se virem aí os dois. Caramba, velho. Ainda bem que eu tirei, tá vendo? Por isso que eu tirei o carro da pista aí. Vamos pegar, acho que é essa chave aqui. Essa chave mesmo. Então, assim, não dá pra me regular perfeitamente. Mas esse aqui vai mais pro lado. Cadê? É, o carro tá andando também, velho. Vai ajudar esse carro que tá andando. Eu já peguei a chave certa. Agora eu posso fechar. Posso guardar. Meu Deus, cara. Os caras gostam do acidente. Vou deixar aqui. Ah, deixa eu ver. E vamos lá tentar de volta. Ah, andar. Eu vou sair daqui o quanto antes. Eu agora fiquei com medo. Eu acho que eu vou na cidade. Lá tem asfalto melhor. E fica fora do trânsito, né? Opa! Esqueci aqui. A embreagem. Meu, o carro vai morrer. O carro vai morrer. Beleza, só. Vou empurrar aqui. E vamos ver. Ae! Não tem ninguém atrás da gente. Segundona. Terceira. Olha os ponteiros. Quarta. Tô mudando a... Quatro mil. Pra ver o que acontece. Já estamos chegando a quase cem, já. Qualquer coisa, galera, eu vou mandar o mecânico alinhar as rodas. Porque talvez seja mais fácil, né? Olha como tá desregulado isso aqui. Estamos chegando a 120. É, tá movimentado aqui. É sábado, né? É dia do pessoal relaxar. Estão assistindo o rally, né? 120 quilômetros, galera. É, o carrinho não é ruim, não, hein? O original aí... Não tá aquecendo. Eu só preciso mesmo regular esses volantes que tá... Nossa, toda hora ficar corrigindo. Pra direita, pra direita, pra direita. Chegando a 130, hein, galera. 135. Vou parar de acelerar aqui na curva. Só virar, só. Vamos começar do carro. Vamos continuar aqui, ó. Ah, já sei, galera. Ah, não. Vamos pra cidade primeiro. Ah, eu posso ir pro aeroporto regular, galera. Só que vamos pra cidade que eu preciso comprar umas coisas. E aí, já era. Aí, a gente vai pro aeroporto regular essas coisas. Meu, eu tô muito feliz que o carro tá funcionando, galera. Eu acho que é o primeiro que eu sei que o carro funciona numa boa. Antes sempre tava com uns problemas de fazer pipoco. Eu acho que a temperatura chegava alta. Eu acho que agora tá bem calibradinho. Dessa vez eu acertei aí. Eu escutei o barulho daquele cara. Olha só, mano. Reduz, reduz, reduz. Volto. Entrei de terceira. Vamos lá pra... Ó, vamos abastecer o carro. O reservatório, não, não. Aquele galão de gasolina. Mas eu só vou parar ele aqui, ó. Porque eu não sou doido. Ficar ali perto do cara esfregar meu carro. Então, tá. Desliga o carro bonitinho. Estacionário. Pronto. Já vamos abastecinho, então. Pra não ter problema, né? Da loja fechar. Então, abre aqui. Abre isso aqui. Pega o galão. Mano, é muito realista esse jogo, cara. Eu tenho que chegar e fazer todas as coisas certinhas. Olha só. Eu tava falando do bopem do jogo, né? Que é real. E aí acontece uma dessa. Então, ó. Então, aqui, gente, já tem meio tanque. Então, isso aqui é bom pra manter reserva. Eu vou usar o do carro, galera. Assim que o carro chegar na reserva, parar. Eu coloco... Esse tanque. E esse tanque é pra ir de volta pra cidade, né? Pronto. Nessa versão, galera, os pneus estouram. Então, tem que tomar cuidado. Eles estragam também, tá? Então, tipo, ele fica meio careca. E tá vindo uma chuva nervosa, hein? Você viu? O tanque tava até cheio, ó. Ok. Vamos colocar de volta isso aqui, cheinho. Pronto. Fechou. Vamos não esquecer de trancar o carro, né? Ai. Pronto. É, não é do lado de dentro que fecha a porta do lado de fora, né? E aí? Bom... Caraca. Bom, galera, eu vou levar aqui... Bom, eu acho que não... Bom, eu vou levar um desse. Um desse. Esse aqui ainda não. Bateria, não. Talvez... O filtro também eu vou levar. Pra quando precisar, só. Só pra quando precisar. Só pra não ficar indo e voltando pra cidade. Vou comprar tudo isso aqui, galera. Comprar todos desse. E mais um desse. Na verdade, eu acho que só... Mais um, mais dois. Deixa mais um. Eu não lembro se eu tinha comprado o desse. Nem usei isso aqui direito. Comprar tudo o leite. Comprar tudo o leite. Comprar tudo isso aqui. E beleza, galera. Acho que é só o que eu preciso daqui. Tá, vai faltar só o óleo. Então, a gente vem, né? Bota um aqui mesmo. Pra ficar mais fácil pra pegar. Cuidado pra não apertar F nessa... Nessa sacolinha que você já sabe o que acontece. Abre que nem uma beleza. Eu acho que só faltou isso aqui mesmo. Deixa eu ver só... É só isso mesmo. Qualquer dia, galera, a gente dá uma volta de ônibus. Enchemos tudo. Beleza, galera. Vamos voltar agora pra... Cidade não. Vamos regular aqui o nosso... Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Já que ele tá ficando grande, tá? Como é que a gente termina o vídeo por aqui, galera? A gente pode salvar aqui atrás, ó. No banheiro, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Eu vou fazer uma cagada. Não esqueça de deixar... Se inscrever no canal, beleza? Então é isso aí. Deixar o gostei. E comentar nos comentários aí o que vocês querem pro canal, ok? Então é isso aí. Valeu. Falou. Falou.